Você vai assistir agora os principais destaques do Assembleia Notícias desta semana. Acompanhe! Foi assinado esta semana um convênio de cooperação técnica entre a Fundação Paulo Jackson, que administra a TV Alba, e a Fundação Cosme de Farias, que administra a TV Câmara de Salvador. O presidente da Alba, o deputado Anjo Coronel, participou do evento. Os presidentes da Câmara Municipal de Salvador e da Assembleia Legislativa da Bahia firmaram a troca de conteúdo entre a Fundação Paulo Jackson, TV Alba, e da Fundação Cosme de Farias, TV Câmara. O convênio vai facilitar a troca de conteúdo e tecnologia entre as duas emissoras. Como disse o presidente Coronel, a união faz a força, e eu acho que nós estamos nos unindo para oferecer ao telespectador da TV Assembleia e da TV Câmara um conteúdo de qualidade o tempo todo. Então, acho que esse é um passo importante, é um passo primordial, e além disso, também a troca de experiências na gestão da televisão, o que vai facilitar tanto a Câmara quanto a Assembleia. Vimos aqui trocar ideias sobre troca de conteúdos, tentar melhorar ao máximo a audiência das duas TVs, porque você sabe que televisão sem audiência perde o sentido. Então, nós estamos tentando montar esse projeto em conjunto para fazer as TVs itinerantes, que as TVs possam realmente despertar curiosidade dos telespectadores da sociedade baiana. O diretor da Fundação, Paulo Jackson, Igor Domingues, falou sobre a expectativa do novo convênio. Esse convênio traz para as duas fundações e para as duas TVs o compartilhamento não só de conteúdo, como de estrutura. Então, temos a necessidade hoje de ampliar essa retransmissão. Então, acho que isso faz com que as duas TVs e as duas fundações se fortaleçam. Oswaldo Lira, que está como diretor da Fundação Cosme de Farias, alertou sobre a necessidade de as duas TVs produzirem conteúdos mais interativos para falar de política. O formato da TV pública hoje utilizado no país é um formato que não atrai, é um formato que não deixa as pessoas que estão em casa fidelizadas ao programa de televisão, ao canal de televisão. Então, essa parceria vem com esse objetivo de fortalecer os laços e construir um processo novo que vai beneficiar com certeza o cidadão. O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou do ato. Ele explicou as dificuldades para conseguir manter uma TV 24 horas no ar. Não é fácil você ter uma TV 24 horas que somente produz conteúdo informativo, jornalístico, documentários. Então, essa troca de conteúdos que uma produziu e que a outra produziu vai gerar uma economia para ambas as TVs, como também possibilitar o cidadão que assiste as duas TVs, a Assembleia, às vezes, até com alcance maior no interior e a Câmara Natural com alcance maior em Salvador, que possa ter uma rotatividade maior nessa produção das matérias e do conteúdo que as duas veem com. O presidente da ALBA recebeu a visita do cônsul-geral da Argentina, Pablo Ezequiel. O encontro teve como finalidade estreitar a relação entre os dois países vizinhos. O intercâmbio comercial foi destaque no bate-papo entre os gestores. O encontro foi no gabinete do presidente da ALBA, Ângelo Coronel. Na pauta, o intercâmbio entre Brasil e Argentina, com foco na Bahia, que desde o último mês de junho possui a primeira Câmara Argentina no Estado. Essa Câmara tem a finalidade de gerar negociações e aprimorar a cooperação comercial dos dois países da América do Sul. É um novo espaço de encontro entre empresários baianos e argentinos para promover um maior relacionamento, negócios diretos. Sempre a gente pensa que tem muita oportunidade e que não está sendo aproveitada. Então, a nossa missão é essa, promover maior intercâmbio, aumentar o tamanho do relacionamento entre os dois países, também nos âmbitos culturais e de turismo. O presidente da Casa Legislativa Estadual garantiu que é de extrema importância a aproximação da Bahia com a Argentina. Todas as ações que são feitas visando o intercâmbio comercial, o intercâmbio de turismo, da cultura, da arte, da ciência, é importante para ambos os países. Então, nós vamos começar a trilhar esses negócios, atrair empresários, para que a gente possa, com isso, mostrar que a Bahia também tem produtos para exportação, como também temos as nossas carências de importação. Importante isso, é o intercâmbio entre os países. Diferente do futebol, nesse encontro não houve espaço para rivalidade. Além de convidar o cônsul argentino para conhecer a carne de bode baiana em um outro momento, o presidente Ângelo Coronel presenteou o argentino com um símbolo tipicamente baiano, um berimbau. Vamos fazer o intervalo, a seguir você vai continuar revendo as notícias que foram destaque esta semana na Alba. Nós voltamos já já. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com o seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe um minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. O prefeito de São Paulo, João Dória, recebeu na Câmara Municipal de Salvador o título de cidadão solteiro-politano. A proposta foi do vereador Felipe Lucas. João Agripino da Costa Dória Júnior, mais conhecido como João Dória, atual prefeito da cidade de São Paulo. Nasceu na capital paulistana, mas a relação dele com a Bahia está no DNA. É filho de um ex-deputado federal baiano e neto também de um baiano. O vereador Felipe Lucas, que ofereceu a honraria, explica o motivo para que o prefeito de São Paulo recebesse essa homenagem. Se a gente for buscar aí na década de 80, no período em que o João Dória foi presidente da Embratur, responsável pelo turismo nacional, o João Dória dedicou parte de sua gestão para divulgar os carnavais do Rio de Janeiro e principalmente de Salvador. Foi nesse período, e os números provam, que o carnaval de Salvador teve um incremento bastante considerável e aí uma curiosidade que muitos não sabem. O bisavô do Dória foi prefeito de Salvador. Foi o segundo prefeito no período republicano em 1895. João Dória está apenas sete meses à frente da maior capital do Brasil, mas o desempenho do prefeito como gestor público já é reconhecido pelo prefeito Assem Emi Neto, que elogiou a administração de Dória. Meu trabalho lá em São Paulo, hoje repercute em todo o Brasil e chega aqui em Salvador, ecoa em nossa capital. Durante a solenidade, o deputado Sandro Regis, que representou o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, destacou que a partir de agora, os laços do prefeito paulista se tornam mais fortes com os baianos. Essa homenagem foi muito bonita, foi uma homenagem justa. O prefeito de São Paulo, ele tem já uma série de ações que nós nem sabemos aqui na capital. Os laços agora estão ligados à gestão do prefeito Assem Emi Neto, muito perto da gestão do prefeito João Dória. João Dória agora é oficialmente cidadão soltero-politano. Isso porque ele recebe o título da cidade de Salvador aqui na Câmara Municipal. Com mais de 3 milhões de votos, Dória foi eleita em primeiro turno nas últimas eleições. Foi empresário, jornalista, publicitário e político. E agora, o mais novo satélia-politano falou da alegria em receber o título, principalmente por conta dos laços sanguíneos que tem aqui na Bahia. Bem, eu sou filho de baiano, portanto ser homenageado na terra do meu pai, o sangue que também é meu, é uma honra muito grande, especialmente aqui em Salvador. Eu fico muito feliz porque vejo vereadores jovens, uma Câmara jovem, realizadora, transformadora, como é o Executivo. A soma dos valores do Poder Executivo e Legislativo em Salvador está fazendo Salvador ser uma cidade melhor. Salvador ganhou mais um posto de recadastramento biométrico. Agora, o Bahia Outlet Center, no bairro do Uruguai, também vai realizar o procedimento. A inauguração do novo posto contou com a presença do presidente do TRE e do prefeito ACM Neto. A capital baiana conta hoje com mais de 20 postos de atendimentos para a realização do recadastramento biométrico. De acordo com o prefeito ACM Neto, essa parceria entre os órgãos faz parte da estratégia adotada com o objetivo de agilizar a vida do eleitor. A prefeitura procura dar o suporte, o apoio, através dos espaços, através da mão de obra, mas com a liderança do TRE, a gente tem certeza que esse processo vai avançar o mais rápido possível e o desejo é que boa parte da população possa antecipar, repito, essa atividade do cadastramento biométrico. Dados do Tribunal Regional Eleitoral mostram que, até agora, mais de um milhão de eleitores já passaram pela biometria aqui na Bahia. A expectativa do órgão é que até o dia 31 de janeiro, dois milhões de eleitores tenham passado pelo procedimento. Antes de procurar um dos postos de atendimento do TRE disponíveis nos bairros, o eleitor precisa realizar com antecedência o agendamento no site do tribunal. Mas atenção, é preciso estar com os documentos como RG, comprovante de residência, carteira de trabalho ou documento oficial com foto. Essa é a nossa vontade de aproximarmos o máximo do cidadão, do eleitor, porque esse é um papel da justiça eleitoral, estar próximo ao cidadão, estar próximo do eleitor. Então, o que for possível para facilitar esse processo hoje em Salvador, nós estamos medindo esforços para estar junto do eleitor que está se biometrizando. Roberto mora no bairro do Uruguai. Com o novo posto do TRE, que fica a 300 metros de casa, ele não perdeu tempo e veio logo fazer o recadastramento de maneira rápida e fácil. Muito simples, muito prático, bom atendimento, uma maravilha, não tenho o que reclamar. Nós vamos fazer o intervalo, mas é rapidinho. O resumo da semana do Assembleia Notícias volta já já. Música Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mãe. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora começando a estar assim. Então eu acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar vida. Porque doar sangue é doar vida. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Música O presidente da ALBA e membros da mesa diretora realizaram a visita à Fundação Dr. Jesus em Candeias, O Centro de Recuperação de Dependência Química é uma iniciativa do deputado estadual Sargento Isidori. A Fundação Dr. Jesus Centro de Recuperação foi fundada em 1991. Localizada na BR-324, sentido Feira de Santana, a instituição não tem fins lucrativos. E atende 24 horas por dia pessoas que são dependentes químicas e precisam de ajuda. A convite do presidente da Fundação, o chefe do Legislativo Estadual, deputado estadual, Ângelo Coronel, e a mesa diretora visitaram a entidade para conhecer de perto a rotina da casa. Deputado Ângelo Coronel, tem mais deputados e autoridades. Nós chamamos. Os parlamentares visitaram todos os departamentos da instituição. A creche, a sala de acolhimento, local onde se explica o funcionamento da instituição. Os dormitórios, a dispensa, os banheiros e a piscina olímpica. Depois das visitas aos departamentos, eles participaram das atividades que são realizadas na instituição, das oficinas de costura, de música e de panificação. E até colocaram a mão na massa. Segundo o deputado estadual Sargento Isidório, a visita ajuda na divulgação das ações da entidade. Eu, o diretor, meu filho João Isidório, os coordenadores, equipe técnica, temos toda a alegria em receber vocês da imprensa, todas as autoridades de Ministério Público, de Defensoria Pública. Então é muito importante que a sociedade baiana saiba que deputado trabalha. E eles estão, desde de manhã, vistoriando, fiscalizando e poderão produzir seus relatórios. É impressionante o amor das pessoas com ele e ele com as pessoas. Tá de Parabéns Isidório e nós da Assembleia, como deputados que somos, temos que nos virar, ver junto ao governo do Estado, governo federal, o que mais a gente pode fazer por essa fundação aqui. Isso é um trabalho digno de louvor, de admiração, de aplauso e o Isidório é, como eu já disse, é um patrimônio nosso. Eu só tenho que agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui e também por ter conseguido trazer coronel, nosso presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, que ouviu nosso apelo. Nós, como Assembleia de Carinho, queremos ter essas atitudes que transformam. A adesão voluntária e o suporte espiritual fazem parte da política da Fundação Doutor Jesus. Atualmente são acolhidas 1.200 pessoas, mas diariamente o número oscila, já que as pessoas procuram a fundação. A pessoa chega à fundação espontaneamente, voluntariamente, ela é acolhida por uma equipe multidisciplinar, onde recebe essa pessoa, ela passa por uma entrevista, depois ela passa por um momento de acolhimento por todos os acolhidos que já estão na casa e, posteriormente, ela é avaliada pelos profissionais que acompanham a equipe técnica, que são os psicólogos e os assistentes sociais, basicamente, que são responsáveis pelo processo de acolhimento na Fundação Doutor Jesus. Sou funcionário, trabalho com a equipe técnica aqui, sou auxiliar do escritório aqui da Fundação Doutor Jesus e aí a minha vida foi mudada, há um dia aqui dentro mesmo, eu conheci uma pessoa, já tenho três anos, hoje sou casado, tenho um filhinho, Gustavo, que tem um ano e dois meses e hoje minha vida, graças a Deus, está mudada. Mudou minha vida completamente, né, porque aqui eu descobri dar valor nas coisas que eu não dava valor, até nem coisa simples de ficar dentro de casa, de poder sair na hora que eu queria sair, e essas coisas assim simples que eu sinto, que eu não dava valor, que agora eu dou valor aqui. Na Fundação Doutor Jesus, a prática de atividades físicas também é uma ferramenta para complementar e potencializar o tratamento do dependente químico. A chamada terapia esportiva é presente na instituição. Os deputados estaduais entraram no clima. Para o presidente da casa, o deputado estadual Ângelo Coronel, a instituição precisa servir de modelo em todo o país. É um negócio extraordinário, organizado, com disciplina, é um negócio realmente militarizado, mas um militarismo sorridente. As pessoas obedecem aqui o seu líder, que é o Sargento Isidório, ele é cantor, ele é poeta, ele é capoeirista, ele é zelador, ele é cozinheiro, é um showman, e ele está de parabéns quando idealizou isso com sua esposa Elza, e precisamos que o Brasil tenha homens do nível, do porte, da ideia e da determinação do Sargento Isidório para que façam outras obras dessa natureza. Para comemorar o Dia dos Pais, a Alba realizou um café da manhã para servidores e deputados da casa. O momento de confraternização teve a presença do presidente, pai de dois filhos, o deputado Ângelo Coronel. Uma festa recheada de cores e sabores. Foi dessa maneira que todos os servidores da casa foram convidados para participar de um saboroso café da manhã, em homenagem ao Dia dos Pais. Ser pai é realização de qualquer pessoa. Essa dádiva que nós tivemos a satisfação de receber, é um bem tão grande que nós devemos fazer com que isso seja valorizado a cada dia. Eu quero desejar muitas felicitações, que esse dia seja marcado com amor, com fraternidade e com carinho no coração de todos. Antônio é pai de dois filhos e mesmo passando mais tempo no trabalho, não se descuida um só momento da educação das crianças. Esteja um dia muito feliz para todos os pais, chegar em casa, abraço seus filhos, beijo, porque são o futuro da manhã. Já é tradição. Todos os anos a Alba, em parceria com diversos setores, promove um dia bem diferente a todos os pais que fazem parte do quadro de funcionários da casa. Essa é uma tradição nossa, que remonta a todos os anos, e não foi diferente na gestão do deputado-coronel, que nos incumbiu dessa tarefa, essa honrosa tarefa, de homenagear os pais, são nossos colegas, e é um momento de congraçamento. Na oportunidade teve espaço até mesmo para uma pequena amostra de talentos. Cada deputado fez uma demonstração. E só quando o cruz eu inspirei, e a venida a São João, não há nada melhor, não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Você, pai e servidor, está de parabéns por nos proporcionar isso. Muito obrigado, que vocês tenham um dia maravilhoso, com todos os familiares, cheios de amor, de carinho, e possam levar a vida dessa forma. Seja um bom pai, porque quando você é um bom pai, o seu filho no futuro vai te acolher quando você ficar velho. Então, ser pai é obrigação, e vamos cumprir a nossa obrigação. E este foi o resumo da semana, e você pode nos acompanhar por meio destes canais, pode rever também as matérias e acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais e do site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela companhia, até a próxima edição da Assembleia Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho